Casa boa tarde, é o pastor Gilberto fazendo um vídeo aqui para vocês um serviço iniciando aqui agora um serviço de geofísica esse é um geofísica, não é? geofísica onde contratamos aí a empresa para fazer para nós um trabalho aqui agora de drone para detectar corpos dos pigmentos de profundidade e agora ele vai passar sobre a terra, nós dividimos aqui a nossa poligonal em seis linhas de 650 metros e agora o drone ele passa uma sonda e a medida que ele vai agora passando sobre propriedade ali ele vai demarcando todos os metálicos e também os não metálicos para que a gente possa trabalhar mais certo sem sem erro, né pessoal? isso aí é o que é o mais importante hoje em dia a gente faz tanto trabalho projeto e se não fazer certo com certeza o prejuízo é para a gente que investe é para quem está trabalhando firme aí, né? então ali a gente está indo em cima das nossas poligonais e agora ele vai copiando certinho as áreas e eu quero dizer para você que isso que a gente está fazendo é aqui no GG Paraíba o projeto nosso aqui da Paraíba valorizando todo esse trabalho aí em grupo mostrando para vocês a seriedade do projeto nosso aqui não temos nenhuma intenção de estar trabalhando errado e nem dando tiro no escuro nem para nós proprietários e nem para os nossos investidores que estão junto com a gente dentro do projeto e eu quero dizer para você de casa que agora o negócio vai ficar sério 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 por quê? porque as vagas são limitadas e a preferência é para aqueles que estão dentro do projeto quem está no projeto agora é a hora de ver a vantagem de estar no projeto a preferência de mais parcerias da cota continua conforme a gente está no contrato e aí com as bênçãos de Deus o resultado será super positivo a gente acredita nisso e o drone está lá fazendo o trabalho de reconhecimento de tudo com a profundidade de até aí 50 metros até 50 metros dentro do subsolo esse equipamento está mapeando a propriedade fantástico né gente olha aí ali ele vai fazendo a leitura corpo de pigmatito as curvas largura onde está mais mineralizado quais os metálicos colombita manganês cobre ouro paládio ródio enfim todo mineral está sendo agora uma piada aí talvez você ainda não conhecesse trabalho de geofísica então a gente está fazendo aqui a gente anda anda conhece tudo a gente já detectou aqui 14 pigmatitos dentro da propriedade mas com esse trabalho de drone feito com a geofísica a coisa muda muito vou terminar aqui essa filmagem e você deixa o seu like compartilha quem quiser ser parceiro nosso neste projeto ainda há tempo para você ser parceiro essa empresa é lá do sul de Minas e ali para quem não conhece ali é a Eitorita essa propriedade vocês estão vendo aí que é essa terra branca essas rachaduras viradas para o nosso lado aqui aquele ali são os pigmatitos da Eitorita que saem ali naquela direção está certo pessoal nós estamos a 1600 metros aí da Eitorita então olha só aproximação como é grande então você de casa deixa o seu like compartilha fala aí no comentário o que você está achando desse trabalho que a gente está fazendo com essa empresa aí eles vêm traz o carro com todos os equipamentos necessários e a gente está aí caminhando com sucesso ok valeu pessoal pessoal do GG Paraíba agora sim nós vamos detectar toda a propriedade numa única vez beleza valeu gente a gente Obrigado.